Motocaro, Motocaro não, é piloto, é piloto, piloto vem cá, piloto vem cá, piloto vem cá, piloto Guardo, guardo das mãos cornes e minhas cornes, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal Nas dicas do Rizadas 07 e nas coisas que acontecem em Angola parte 5 No vídeo de hoje vou falar sobre a influência e benefícios da internet para a população angolana Mas antes de tudo, mora pro intro mais foda de Angola, como vocês já sabem, as dicas do Rizadas 07 Mbora! Se curtiram do intro, comentem e deixem uma gostada no like E como vocês já sabem, que o país agradece Muita gente sabe que depois do surgimento da Covid-19, muita gente fica pegada do telefone como se fosse a única salvação diária Mesmo eu também gostei das férias da quarentena, até fiquei gordo se vocês vejam Mas enfim, como eu estava dizendo, as redes sociais que em Angola, como Youtube, TikTok, Instagram e Whatsapp Passaram a ser mais utilizados depois do surgimento da Covid-19 como meio de comunicação, entretenimento e vendas online para negócios pessoais para um ótimo benefício Como eu digo sempre, os angolanos são os melhores superdotados do mundo Porque com a internet eles criam conteúdos como memes, danças e vídeos engraçados Com o pensamento de gerar lucros para um ótimo benefício pessoal E conhecimentos nas redes sociais como o Edgar Souza, a Sarah Kuka e a Biba Se acham que é mentira, então bora pra esses vídeos, sem mais demora Bora, sem mais demora Não vou sair da tua vida tão cedo E quem te disse que você entrou? Ei, 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 ei Motocaro! Motocaro não, ya É piloto É piloto Piloto vem cá Piloto vem cá piloto Piloto Tua é a mão só que vai jantar a louva em pé Piloto Você me dá sorte É o meu nariz forte E eu com você Eu com você todas as manhãs Você me dá sorte É o meu nariz forte E eu com você todas as manhãs Como vocês viram nos vídeos anteriores A internet ajuda muito a gente da população angolana Porque se não fosse a internet Os angolanos não seriam nada Mas ainda existem uns mesmos casos Não, o meu marido é branco Eu gosto de um bom preto chefe Preto pera Vamos avançar que é melhor Vocês têm Tá falando dos influencers Não seriam mesmo nada É isso que eu quis dizer Não conhecer Não seriam nada Apenas falar a verdade Eu não quero ninguém que vim me procurar Porque quem vim me procurar Vou partir um pra agressão Vou alejar mesmo Pra te falar Não, não mentiste Até mesmo você sem a internet Não serias ninguém Ou tô errado Epa pessoal Por hoje é tudo Se curtiram do vídeo Deixem boas e like Comentem E subscrevem-se no canal Mas antes de tudo Mora pro vídeo do momento Que tá batendo a internet Epa Tony Tony Epa, vambora Me deixa Tony Me deixa Tony Me deixa Tony 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 Des Tony Des Se comporta A comida Que só se come Com a mão Ok Misterizado Moça Fecha Rosa Brinquedo Para Tony Ô Tony Tony se comporta Tá ajudando a bem com força Passa atrás Então Já são Epa pessoal Se querem cheirar bem Como risada 07 Usam Strong Fragancias Olhos perfumados A vendas A um bom preço Acessível Como vocês vejam Na tela Tem perfumes De todo tipo De cheiro Pessoal Bora Vamos cheirar Vamos cheirar bem Por favor Muita gente Tá cheirando muito calor Hoje em dia Eu não quero isso Epa Cheirem bem como eu Com as Strong Fragancias Que o país agradece Epa Subscreve-se no canal Que o país agradece Como vocês já sabem Sou risada 07 O rei da comunidade Siga o meu no insta E no tiktok O nome do usuário é o mesmo Risada 07 Tá na descrição Epa Um aí Que ele bate Sabar pra vocês todos Fui